Meu nome é Mário do Santo Lisboa, eu tenho 60 anos. O lugar onde eu moro é na cidade de Salvador, estado da Bahia. Desse jeito, para mim foi fácil. E com a prática, me deu assim uma oportunidade de aprender. A prática, ela é, eu posso dizer que ela é fundamental, foi surpreendente a prática. Desse momento de aprender violão, com 60 anos.